E ardo Vez a minha peça na festa de iran tem sangue Feitando meu mês, sou Margiela Pulo no bloco, 70 não aguento Te mato, se toco no mês, sou Margiela Pulo no bloco, 70 não aguento Te mato, se toco no mês, sou Margiela Fiz a chacina, leu de jacom toma Roubei sua tinta, ambei sua garota Plug condomínio, não cola na boca Seus manos todos matem com a minha choppa Bi, 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 é quem fora cê vê da Hello Key Tem widget da mascara da Sui Meus manos todos dropam nessas pills Meu pulso tinha prata hoje tem brin Lil ensinando a usar no Melody Seu ídolo trapper não sabe fazer Não é prepotência, mano, é fato, bro Eu sei fazer tudo isso, eu faz nada Não ligo pra views, eu só quero grana, brome Eu já to rico, tipo Kanye West Brome, a bitch era Kim Eu deu pé na bunda Eu só quero essas minas usando a boca, bro Usa da Cotitana, nem tem dor Vixe minha Draco te amedrontou Falou que é D, mas aqui não colou Cê disse quebra, bro, ou me detou Tem uma Glock, mas sempre tá bom Beat marca o meu de que com batom Eu já peguei a mina que cê gosta Ela me falou que você broxou Você colou na minha bala Mas você tava de ar só Peguei sua mina no mó E ela fala, oh my god Navegue tem MD Eu nem perco o meu tempo Mas não cê sabe por quê É porque Eu nem perco o meu tempo